Eu não vou embora, eu não vou embora Oi meus amores, um ótimo domingo pra vocês Passando pra deixar muita positividade pra vocês Que vocês possam estar sempre pensando coisas positivas E tudo que a gente pensa, a gente traz pra nossa vida Estou um pouco gripada, eu tive febre e tudo mais Tomei um remédio achando que ia melhorar Mas peguei um sono e fui a noite toda Não covid, é gripe mesmo Não se preocupem, tá Gente, eu fiz um Instagram, tá Eu gostaria muito que vocês seguissem ele Vou deixar o link aqui, é só vocês arrastarem pra cima E sigam bastante, tá bom Um beijo meus amores Mais tarde, eu estando melhorzinha Eu entro aqui de novo A minha voz tá assim por conta da gripe Que é a gripe qualquer vírus estranho E aí E aí E aí E aí Se alguém te criticar muito Continua caminhando Se alguém te elogiar muito Continua caminhando A crítica ou a elogia tem o mesmo poder De te paralisar Então continua caminhando Em cima daquilo que Deus te falou Independente De críticas ou elogios E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E há um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita, eu te amo! Por que você nunca sai de casa? Porque na minha casa tem comida, tem wi-fi, tem meu celular, tem a minha Netflix. Eu vou passar o que fora de casa? Sendo que eu tenho tudo isso, meu conforto, minha casa, meu quarto. Eu, minha cama. Estamos aonde? Salgueiro! Olha que tudo! Não sou bebé. Não sei, eu não sei, eu não sei! Não sei, eu não sei, não sei! O que é velho? Amém, salveu! 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 Amém, salveu!